Foi a dispensação da consciência, depois que o homem pecou, ele passou até o conhecimento do bem e do mal. A segunda dispensação é justamente a dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, depois que o homem pecou e foi destituído da presença de Deus. Agora ele tinha que trabalhar, ele tinha que realmente produzir, ele tinha que fazer por onde. Pois antes do pecado original, Deus te havia preparado tudo perfeito, pois Deus fez o homem perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito, mas depois que o homem deu ao ouvido a serpente, a antiga serpente Satanás, A Bíblia diz que o pecado adentrou no mundo, daí em diante veio as enfermidades, daí em diante veio tudo que é ruim Sobre a face da terra e sobre a vida de todos os seres humanos, pois o homem não foi feito para morrer.